A Dona Drica, a minha mãe, é uma verdadeira mala sem alça e sem rodinha. Quer saber? Eu também tenho uma velha que fica pegando no meu pé. A Dionísio agora se esmou em viajar e fica me atormentando com essa história. Se eu fosse bajol, eu ia pedir um tempo da relação. É, pois é. Olha, se esse livro fosse uma lâmpada e eu pudesse fregar e sair um gênio daqui, meu primeiro pedido seria para que minha mãe sumisse. E se você me desse o segundo pedido, eu ia pedir para a Dionísio desaparecer. Nós podemos ser o gênio da lâmpada um para o outro. Como assim, capitão? Explique-se. Eu te ajudo a se livrar da sua velha e você me ajuda a me livrar da minha velha. Ah, um pacto. Um pacto, um tanto quanto sinistro. Ah, mas para o bem geral da nação. Fechado. Se bota aqui, sua destra velhada. O que foi? Primeiro você some sem dar notícias, aí volta se sentindo que é a rainha do pão de queijo, né? Aí depois vem dizer que eu sou um namoradinho sem importância. Pô, é, Yasmin? O que foi? Peralta, meu filho, vê se bota uma coisa na sua cabeça aí, ó, de jirico. Tá? Olha só, isso é uma jogada de marketing. É muito melhor para mim que os meus fãs pensem que eu sou solteira, que eu não sou comprometida. Entendeu? Ah, entendi. Não, não. Aliás, eu sempre entendo, né? Tô sempre aí quebrando um galho, sempre fazendo o maior esforço para estar do teu lado e você. O que você faz? Você só vacila, amor. Ô, Peralta, passa a manhã e deixa um bilhete, meu filho. Pelo amor de Deus, foi você, Peralta. Foi você que ficou o tempo todo lá de agarramento com aquele bambu de cutucar a estrela, aquele varapau daquela menina, bem debaixo do meu nariz. Ei, fique aí. Qual o problema? A Paula tá triste, tá precisando de ajuda. E olha só, você pisou na bola legal com ela. Ah, Peralta, tenha santa paciência. Deixa um recadinho na secretária eletrônica. Ou melhor, eu vou fazer uma caixinha assim, bem bonitinha, sabe? De reclamações, para você reclamar de mim. Olha, você aprontar das tuas, eu já tô até acostumado, sabia? Agora, espalhar para todo mundo sobre a doença da Paula? Não. Caraca, aí você foi longe demais, Yasmin. Olha aqui, Peralta. Minhas fugas de preocupação. Eu acho até que eu vou desmarcar minha massagem de hoje. Chega, Yasmin! Chega! Caraca, chega, não dá mais. Acho melhor a gente dar um tempo no namoro. O quê? E aí foi isso, acredita? E quando eu tava saindo pra encontrar contigo, o Félix apareceu na maior cara de pau pedindo pra eu voltar a morar com ele. Cara, que louco. Bom, isso aqui deve ter te abalado, né? Não, não, não tô nem... Não, pra falar a verdade, depois de uma dessas, eu queria ter tido nosso jantazinho. Olha, poxa, se eu soubesse... Não, mas você tava cuidando da sua mãe, você fez bem. Mas, ó... A oportunidade não vai faltar pra gente ter nosso jantazinho romântico, tá? Tá bom. E quanto ao Félix, eu vou esquecer dele de vocês. Mas isso aí, o cara já vacilou tanto. Sabe qual a chance de eu voltar a morar com ele? Nenhuma. Zero. Essa menina tem que voltar a morar aqui em casa, Julio. Invente um motivo qualquer. A chance é nula. Félix, você foi preso. Tá respondendo por tentativa de homicídio. Que juiz do mundo daria a guarda pra alguém que não é idôneo? Eu sei lá, pense nisso você. Eu te pago pra isso. Olha, vamos subornar alguém. Isso, vamos subornar montanhas. Não, ela não. Ela é muito bobo, honesta demais pra isso. Eu vou ameaçá-la com o emprego dela. Isso, vou chantagear, eu faço qualquer coisa pra essa menina voltar a morar na minha casa. Não iria adiantar nada. A guarda sairia das mãos da montanhas e ela iria para um abrigo. Pra você, ela não volta mais. Aliás, eu posso perguntar por que todo esse desespero? Ainda outro dia, você expulsou a menina daqui? E se você entende as minhas razões, quero ver. Tá vendo essa mulher aí? O nome dela é Rita de Cássia. Ela é a mãe biológica da Angelina. Essa mulher enriqueceu. Enriqueceu não, ela ficou multimilionária na Europa. Nossa, inacreditável. E a Angelina é a estrada dos tijolos amarelos até esse tesouro que virou Rita de Cássia. Agora as coisas estão começando a fazer sentido. Mas então, meu cara, eu estou falido, eu estou quebrado. Esse negócio de recomeçar a trabalhar, recomeçar do zero, não é pra mim. É pra idiotas feito o Joaquim. Olha, eu preciso, eu quero voltar a ser rico logo. Este é Félix, mas... E pra isso? Nada melhor do que me reaproximar da minha ex-amante e mãe da minha querida filha Angelina. Afinal de contas, não dizem que recordar é viver? Tá bom, então. Mas mesmo assim, Ana, quero ter o nosso jantarzinho romântico. Tá de pé, hein? Não, claro. Só deixa a minha mãe dar uma melhorada e a gente sai, tá? Tá bom. Nossa, me dá uma sede. Peraí que eu vou pegar o dinheiro. Tá, vai lá. E aí, meu gato? Estou com saudade já. Mas já? A gente já serviu ontem. Eu sei, foi tudo de bom, foi? É por isso que eu quero mais. Calma, calma, calma. Segura a tua onda, Daniela. Aqui não, a Angelina já vai voltar. Ô, Bruno, vem cá. Quando é que você vai largar essa menina pra ficar comigo, hein?